Olha, Vanessa, o negócio é o seguinte, você mandou, você, sua família aí, mandou essas recalcadas, amantes também, tem até homem amante aqui no meu canal, tá tudo aqui, escutando o que é que eu falo pra passar o print. Gente, eu tenho medo de vocês, não sabe por quê? Porque eu não tô cometendo nenhum adultério, eu não tô roubando, não tô matando, não tô traindo, eu não tô pegando o nome de ninguém, não sou amante, tá? É melhor você ficar na sua, porque os próprios barraqueiros são vocês, família Camarga, os barraqueiros de primeira, vocês aqui quase não saem nome de ninguém na mídia com tanto barraco como vocês. Então, eu falo pra vocês, vocês tá na mídia, tá na boca do povo, porque vocês são os próprios barraqueiros, tá? E outra, o que a gente tá falando aqui, você tá falando que é mentira? Você fala que é mentira mesmo, você vai querer admitir? Você não traiu o seu marido? Você não mentiu pra ele? Enquanto ele tava com você, você tava com o outro? Então, isso aí que é o barraco que vocês mesmos procuram, né? Pra vocês, né? Por que você não vai caçar um serviço pra você? Porque cantar, você não canta merda nenhuma, nunca cantou. Pra mim, nunca cantou, porque Zilu, inclusive, perdeu até o casamento, né? Porque o homem tem que ter uns homens que tem que viver atrás das vigiães, né? Perdeu o próprio casamento, levando você pra dizer que ia cantar. Cantou merda nenhuma, acabou ficando seu marido por causa desse negócio de você cantar, né? Você não nasceu pra cantar, não. De jeito nenhum. Então, você toma vergonha, né? Então, faça mais sigilo, faça as coisas certas de vocês aí, que vocês não tá na mídia. Porque quem tá falando não é só eu, não. Se vocês for, né, calar a boca, você vai ter que calar a boca de quase o mundo inteiro, tá? Porque vocês são sujos mesmo. Vocês já botaram gente pra perturbar youtuber aqui do canal que eu conheço, já botaram gente pra vigiar, gente pra ameaçar, gente pra olhar pra cima do muro, tá? Então, eu tô sabendo da laia de vocês. Enquanto eu era fã, eu não sabia de tanto barraco de vocês assim, não, mas agora eu sei, tá? Aí vocês querem provar agora que são verdadeiros, são família direita? Da onde? Você mesmo aprendeu o que seu pai ia trair? O que seu pai fez, você também fez com o coitado do Marcos, né? Então, vocês têm que ficar calados, porque vocês é os próprios barracos, barraqueiros, né? E ninguém ia tá falando coisas aqui que não tivesse acontecendo. Então, vocês têm que aceitar que é melhor pra vocês, gente.